Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sras. Secretários de Estado, Sr. Ministro, nós compreendemos a sua posição. O Sr. Ministro está ladeado de um lado por um poderoso Ministro das Finanças que não lhe dá instrumentos financeiros. Está empenhado numa consolidação orçamental a todo o custo que atira a economia para uma recessão catastrófica. Por outro lado, o Ministro de Negócios Estrangeiros, hábil, que não lhe dá palco internacional. Portanto, eu percebo que o Sr. Ministro está numa situação particularmente difícil e, por vezes, tem essa tentação de voltar-se para trás, para o passado, e gastar muita energia a criticar o passado e falar pouco do presente. O Sr. Ministro, entretanto, exatamente nessa tentativa de ganhar espaço, apresenta a bandeira da reindustrialização, bandeira nobre. Mas para isso é necessário dar conteúdo. E que conteúdo é que a reindustrialização tem? É o Sr. Ministro não ter tido vontade ou força política para evitar a destruição da empresa industrial portuguesa mais internacional. É olhar para a Auto Europa e ver a Auto Europa parar o mês. É olhar para a Pesca Nova e ver a Pesca Nova a começar a despedir. É olhar para a IKEA e ver o que se está a passar. É olhar para a Embraer, para o setor aeronáutico e ver as dificuldades. Este é um conteúdo complexo para quem quer a reindustrialização. Depois, em termos de instrumentos, rapidamente, em termos de instrumentos, o IRC, os 10% IRC, está embrulhado numa comissão. Aliás, Sr. Ministro, já agora, como também tem uma atrapalhada muito grande nos dual décimos na parte social, faça também uma comissão e no meio, talvez, o Sr. Hermério Carlos para a presidir. Talvez não fosse pior para equilibrar as coisas. Mas dizia-lhe eu, portanto, o IRC, no IRC, o Sr. tem realmente, acabou. 2014 já não tem esse instrumento. Crédito. Como é que o Sr. Ministro, em recessão profunda, tem projetos, mesmo que tenha capital, para os financiar? Onde é que está? O Sr. Ministro tem o mercado interno numa queda brutal. O Sr. Ministro tem exportações. Ouça, isto é importante, as exportações, primeiro a abrandar, agora a começa a declinar. Como, aliás, o Presidente Aicep, com rara frontalidade, vai dizer, em 2013, vai ser um mau ano. Era um dos amparos da economia portuguesa. Deem o investimento direto estrangeiro nenhum. É interessante notar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, com um pouco de circunstância, anunciar 7 milhões de euros na França para um investimento de serviços partilhados. Eu termino com duas perguntas, Sr. Presidente. E essas são perguntas sérias. O Sr. Ministro viu o Sr. Presidente da República, na mensagem do fim do ano, a fazer o maior ataque à política económica e social que alguma vez um Presidente fez. Espiral recessiva, insustentável socialmente. Quais são os efeitos que o Sr. Ministro tira desta posição do Sr. Presidente da República? Segundo, o Sr. Ministro leu um relatório do FMI que, para além das inconsistências técnicas, é uma afronta à dignidade dos portugueses, que lhe vai dar cabo mais ainda da economia. Que opinião tem o Sr. Ministro perante este relatório? Como digo, é uma afronta à dignidade dos portugueses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.